Música A Valesca deveria criar vergonha na cara e começar a gravar vlog Gente, a gente não me renega Dá um oi 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 A gente veio ver Apareceu, se não apareceu, você aparece agora A gente veio ver a Evelyn de novo Eu vou falar com a Evelyn, gente, que eu tenho que criar vergonha na minha cara Olha aqui a situação da pessoa no aeroporto Olha aqui, eu tô de copa Olha aqui o bota, não bate não, sai daí Vai, vai Eu sempre venho pra onde? Pro aeroporto Encontrei o que é bom, nada Nunca venho Incrível Aí foi o que aconteceu Aí achei o padre Gente, eu não consegui tirar foto com ele Mas eu gravei vídeo Gente, eu também quero Nossa, cara, deve ser muito bom Gente, a gente tá se aproximando ali Tem algumas meninas ali, mas a gente tá aqui há um bom tempo Parece que o Diego não vem É isso aí É isso aí Gente, eu não consegui tirar foto com ele É isso aí É isso aí É isso aí Gente, vamos lá Diego, é nóis de novo Eu vou fazer tumulto, sai daqui que eu vou tomar esporro de novo. Se a gente é esmulsa de novo, não dá certo. Oi, gente, desculpa a minha cara. É muita emoção ter aébio duas vezes no ano, hein? É, verdade. É porque ela não veio da outra vez. E se é a outra pessoa pra pôr um evento? Gente, eu tô muito cansada. Eu vim de Guarulhos, não sei se vocês viram. Por isso que eu subi do Jep, eu falei, eu vou tentar dormir, nem consegui dormir. A gente mandando mensagem pro Diego. Eu mandei. Diego, olha o direct. Diego, eu passei a madrugada. Eu tô odiando. É muita gente. Se liga aí, só film ele pra participar, né? Eu acho que não consegui uma madrinha. É, assim, duas coisinhas. A gente olha que o nome pega, mas não corta essa vaca, tá? É, o que você tem aqui é pra vocês leitores que estão começando o canal e vlog. Ó, não desiste, porque no início é difícil. Não é difícil. É difícil. Dá vontade de desistir, às vezes. Você acha que não tá falando pra ninguém. Mas não desiste, porque na hora certa, Deus abençoe, fala. Amém. É só a hora. Aí, vai. E o recadinho pro hater? Tem que fazer o que a gente pensa, ela assim. Recadinho pro hater? Cagamos pra sua opinião. Tá. Valesca pozuda? Como é? Valesca pozuda, gente. Falei, Valesca pozuda, vai estar na minha festa. Ouviu, ouviu? Eu tô com notícia, vocês já estão ouvindo. Eu tô ouvindo. Valesca pozuda, vai estar na minha festa. Tô, é. Arrasou. Mas, peraí. Já? Heavy Reggae em Fortaleza! É muito, gente. Não vou ter o que fazer não na vida. É tudo vaca! É tudo vaca! Gente, eu cheguei em Vadiu no Snap já. Cadê ela? Cadê ela? Diego, não vai vir. Aí, a gente já... A vermelha logo, porque a vermelha trouxe presente. Ainda nem que eu vim. É feio. Alegroso, mas... É tudo o quê? Tudo vaca! Tudo vaca! E aí, a gente já... Don, 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 don Eu tava aqui no baile escutando aquele som